Feliz eu sou Feliz eu sou De mostrar o caminho a seguir E te ajudar a vencer Ele é Jesus Ele vai sobrar o vento, ele quer tirar O homem do pecado e reavivar Ele tira da prisão e da escuridão Sua vida se torna uma nova razão Sua vida foi quebrada e modificada Já não és mais o mesmo, Jesus te mudou Novo dia já raiou pra ti Adoro a cancha assim Feliz eu sou 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 Se estás deprimido, sem forças pra lutar Renova tua fé em Deus e Ele irá te ajudar Só Jesus tem o poder de purificar o teu coração De mostrar o caminho a seguir e te ajudar a vencer Ele é Jesus, Ele vai sobrar o vento Ele quer tirar O homem do pecado e reavivar Ele tira da prisão e da escuridão Sua vida se torna uma nova razão Sua vida foi quebrada e modificada Já não és mais o mesmo, Jesus te mudou Um novo dia já raiou pra ti Agora cante assim, feliz eu sou Feliz eu sou, 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 feliz eu sou Ele vai sobrar o vento Ele quer tirar O homem do pecado e reavivar Ele tira da prisão e da escuridão Sua vida se torna uma nova razão Sua vida foi quebrada e modificada Já não és mais o mesmo, Jesus te mudou Um novo dia já raiou pra ti Agora cante assim, feliz eu sou Feliz eu sou, 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 feliz eu sou Quer receber vitória, meu irmão adora Quer receber vitória, meu irmão adora Quer receber vitória, meu irmão adora Meu irmão adora e Deus manda vitória Quer receber vitória, meu irmão adora Quer receber vitória, meu irmão adora Meu irmão adora e Deus manda vitória Quer receber vitória, meu irmão adora Quer receber vitória, meu irmão adora Quer receber vitória, meu irmão adora Meu irmão adora e Deus manda a vitória Sadra, Kmezak e Abed-Neivo Três jovens valentes servos do Senhor Foram condenados a ir pra fornalha Pois nenhum deles a estátua se prostrou O rei se irritou com a atitude deles E sete vezes mais a fornalha aqueceu Mas quando lançaram os três jovens na fornalha Jesus o adorado ali apareceu Quer receber vitória, meu irmão adora Quer receber vitória, meu irmão adora Quer receber vitória, meu irmão adora Meu irmão adora e Deus manda a vitória Quer receber vitória, meu irmão adora Quer receber vitória, meu irmão adora Quer receber vitória, meu irmão adora Meu irmão adora e Deus manda a vitória Sempre que leio essa história ela me fortalece Nos traz exemplo de servo adorador Por mais grande que tenha sido aquela prova Ao invés de murmurar deram glória ao Senhor Meu irmão abre a tua boca e glorifica Vou lhes contar um fato que aconteceu O rei Herodes não quis dar uma glória a Deus Acabou morrendo o bicho comeu Quer receber vitória e meu irmão adora Quer receber vitória e meu irmão adora Meu irmão adora e Deus manda a vitória Quer receber vitória e meu irmão adora Quer receber vitória e meu irmão adora Quer receber vitória e meu irmão adora Meu irmão adora e Deus manda a vitória Música Tenho um orado Tenho um orado Tenho esperado Tenho esperado Que a sua vontade se faça cumprir Eu creio que o meu Deus é um Deus de provisão E ele não desamparará E ele não desamparará um cego ser Pois quem garantiu a minha salvação Não vai me abandonar Eu sei, eu posso crer Eu sei que vou vencer Eu sei que vou vencer Ao lado do meu grande Deus e Senhor E me encoraja a prosseguir E com ele eu vou subir Eu vou Não é difícil de acreditar É o Deus de Abraão que segura em minha mão Jeová Tenho um oráculo pedindo que Deus faça algo por mim Tenho esperado que a sua vontade se faça cumprir Eu creio que o meu Deus é um Deus de provisão E ele não desamparará um servo seu Pois quem garantiu a minha salvação Não vai me abandonar, eu sei, eu posso crer Eu sei que vou vencer, eu sei que vou Ao lado do meu grande Deus e Senhor Que me encoraja a prosseguir, pois com ele eu vou subir Não é difícil de acreditar, pois quem criou os céus, a terra e o ar É o Deus de Abraão que segura em minha mão Jeová Se os problemas de sua vida te fazem chorar Espera só, mais um pouquinho, isso logo vai passar Se os problemas de sua vida te fazem chorar Espera só, mais um pouquinho, isso logo vai passar Pois não existe um Deus que vai lá por você Se estás na cova, vai te socorrer E te desnosimos, ó filho meu Sou Deus de Daniel e também sou o teu Deus Eu não vou deixar Eu não vou deixar As lutas dessa vida te assolar Sou Deus de Daniel e também sou o teu Deus Não vou te desamparar Não vou te desamparar Se estás na cova, vai te desamparar Se estás na cova, vai te socorrer E te desnosimos, ó filho meu Sou Deus de Daniel e também sou o teu Deus Eu não vou te desamparar Eu não vou deixar As lutas dessa vida te assolar Se na cova tu está Leão tem que jejumar E livre tu sairás Eu não vou deixar As lutas dessa vida te assolar Sou Deus de Daniel e também sou o teu Deus Não vou te desamparar Vamos lá Amém Amém Me Quando Deus age, não há quem possa impedir Pois é Ele quem manda aqui O inimigo fica rir de indústria Morre de raiva do crente, está cansado de perder O nosso Deus é quem nos dá autoridade Para a cabeça do inimigo nós pisamos Mas para isto temos que estar preparado Forte longe do pecado e com a vida no altar Mas para isto temos que estar preparado Forte longe do pecado e com a vida no altar Pisa, pisa na cabeça dele Pisa, manda ele ir pra lá Mas pisa, pisa e pisa com autoridade Como um crente de verdade Manda Ele se mandar Pisa, pisa na cabeça dele Pisa, manda ele ir pra lá Mas pisa mesmo e pisa com autoridade Como um crente de verdade Manda Ele se mandar O nosso Deus nunca perdeu uma batalha Não é hoje que isso vai acontecer Se você crer, levante suas mãos pro alto Glorifique ao Senhor e Ele vai derramar poder Se você crer, levante suas mãos pro alto Glorifique ao Senhor e Ele vai derramar poder Pisa, pisa na cabeça dele Pisa, manda ele ir pra lá Mas pisa mesmo e pisa com autoridade Como um crente de verdade Manda Ele se mandar Pisa, pisa na cabeça dele Pisa, manda Ele ir pra lá Mas pisa mesmo e pisa com autoridade Como um crente de verdade Manda Ele se mandar Quando Deus age Não há quem possa impedir Pois é Ele quem manda aqui O inimigo fica rigendo os dentes Morre de raiva dos dentes Está cansado de perder Nosso Deus é quem nos dá autoridade Para a cabeça do inimigo nós pisarmos Mas para isto temos que estar preparado Forte longe do pecado E com a vida no altar Mas para isto temos que estar preparado Forte longe do pecado E com a vida no altar Pisa, pisa na cabeça dele Pisa, manda Ele ir pra lá Mas pisa mesmo e pisa com autoridade Como um crente de verdade Manda Ele se mandar Pisa, pisa, pisa na cabeça dele Pisa, manda Ele ir pra lá Mas pisa mesmo e pisa com autoridade Como um crente de verdade Manda Ele se mandar O nosso Deus nunca perdeu uma batalha Não é hoje que isso vai acontecer Se você crer, levante suas mãos pro alto Glorifique ao Senhor e Ele vai derramar poder Se você crer, levante suas mãos pro alto Glorifique ao Senhor e Ele vai derramar poder Pisa, pisa na cabeça dele Pisa, manda Ele ir pra lá Mas pisa mesmo e pisa com autoridade Como um crente de verdade Manda Ele se mandar Pisa, pisa, pisa na cabeça dele Pisa, manda Ele ir pra lá Mas pisa mesmo e pisa com autoridade Como um crente de verdade Manda Ele se mandar Pisa, pisa na cabeça dele Pisa, manda Ele ir pra lá Mas pisa mesmo e pisa com autoridade Como um crente de verdade Manda Ele se mandar Hoje aqui neste lugar Tem um som e tem poder Então escuta, meu irmão O que eu tenho pra te dizer Eu contemplo com certeza Dentro da congregação Quatro colunas de fogo É muito poder É tanto um som Então manda glória, glória Que o fogo vai descer Irmão, manda glória, glória É mistério, é fogo É muito poder Então manda glória, glória Que o fogo vai descer Então manda glória, glória E aí tu verás O que Deus vai fazer Meu irmão, toma cuidado Pra tua bênção você não perder O anjo pode estar do teu lado E você não perceber Fica ligado, glória, fica E presta muita atenção E quando tu manda glória E quando tu manda glória pro alto O anjo entrega tua vitória Na mão Então manda glória, glória Que o fogo vai descer Irmão, manda glória, glória É mistério, é fogo É muito poder Então manda glória, glória Que o fogo vai descer Irmão, manda glória, glória E aí tu verás O que Deus vai fazer Hoje aqui neste lugar Tem um som e tem poder Então escuta, meu irmão O que eu tenho pra te dizer Eu contemplo com certeza Dentro da água a pregação Quatro colunas de fogo É muito poder É tanta unção Então manda glória, glória Que o fogo vai descer Irmão, manda glória, glória É mistério, é fogo É muito poder Então manda glória, glória Que o fogo vai descer Irmão, manda glória, glória E aí tu verás O que Deus vai fazer Meu irmão, toma cuidado Pra tua bênção você não perder O anjo pode estar do teu lado E você não perceber Fica ligado, glória, glória Fica ligado, glória e fica E presta muita atenção E quando tu manda a glória O anjo entrega a glória, glória O anjo entrega tua vitória na mão Então manda glória, glória Que o fogo vai descer Irmão, manda glória, glória É mistério, é fogo É muito poder Então manda glória, glória Que o fogo vai descer Irmão, manda glória, glória E aí tu verás O que Deus vai fazer Então manda glória, glória Que o fogo vai descer Irmão, manda glória, glória É mistério, é fogo É muito poder Então manda glória, glória Que o fogo vai descer Irmão, manda glória, glória E aí tu verás O que Deus vai fazer Quando não há mais Saída Nem forças pra caminhar Não aguento sofrimento Coração ferido por dentro Tá cansado de chorar Estampado em teu rosto Barcas da decepção Tenho orado intercedendo E nada acontecendo Mas chegou a solução Eu sou Jesus Os tempos vão bem do teu lado E vou te ajudar Sei que a guerra é travada E eu não vou deixar Meu soldado Perder Eu vim trazer a solução De vez da tua vida O caminho A verdade E a tua saída Pode descansar Pois Jesus Contigo é Quando não há mais saída Nem forças pra caminhar Não aguento sofrimento Coração ferido por dentro Tá cansado de chorar Estampado em teu rosto Marcas da decepção Tem orado intercedendo E nada acontecendo Mas chegou a solução Eu sou Jesus Sempre estou bem do teu lado E vou te ajudar Sei que a guerra é travada E eu não vou deixar Meu soldado Perder Yeah 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 Eu vim trazer a solução Onde vence da tua vida O caminho A verdade E a tua saída Pode descansar Pode descansar Pois Jesus contigo está Eu sou Jesus Quando a solidão No teu coração Chegar Quando pensares Em desanimar Quando a tristeza Invade a tua alma Quando tu olhares De um lado Para o outro E não vê direção Levante a cabeça E em meio Em meio às perseguições Não te desanimes Diante às provações No fundo do túnel Há uma luz É só luz É Jesus Te dá forças Pra vencer Quando sozinho Sem amigos Em meio às provações No fundo do túnel Há uma luz É só luz É Jesus Te dá forças Pra vencer Levante a cabeça É só luz E em meio às perseguições Pra vencer Pra vencer E em meio às perseguições E em meio às perseguições E em meio às perseguições